E aí, torcida tricolor, tudo bem com você? Comigo não tá muito bem não, porque o Homem da Serra Elétrica resolveu voltar, não sei se é porque hoje vai ter clássico, hoje é dia de fula-flu, meu filho, é, o Homem da Serra Elétrica aqui tá, tá louco, né, então se você ouviu de fundo, não é nenhum, há uma musiquinha que eu coloco, nada na edição, é o Homem da Serra Elétrica mesmo acabando com a minha vida aqui, mas isso há de acabar, meu filho, novidades estão para vir aí para o Hora do Flu, não falei com vocês ainda, mas calma, calma, então há tempo para tudo debaixo do céu, então um dos tempos é de acabar isso aqui, meu filho, o Homem da Serra Elétrica vai ficar para trás no passado, as mães correndo, os carros que passam, as motos com, né, com turbinas, e as crianças chorando, os cachorros latindo, então é isso, as coisas vão ficar para trás, se você me acompanha o Hora do Flu, há muito tempo sabe do que eu estou falando, mas nesse vídeo aqui, nós vamos falar das novidades que surgiram, rapaz, aí, na lista de relacionados, jogadores que estão agora, e que podem, quem sabe, reforçar o Fluminense no Fla Flu, um jogo muito importante, né, então a gente vai conversar aqui, vai mostrar na tela para vocês os relacionados, vamos discutir tudo bonitinho, mas, rapidinho, só vou te dar aquele recado top, né, se inscreva, não, rapaz, eu tenho que te agradecer, né, a gente alcançou a marca de 41 mil inscritos, é isso aí, o canal Hora do Flu, graças a Deus, não para de crescer, e isso tudo é por causa de você que está sempre nos apoiando, então, se você ainda não conhece o canal, se inscreva, tá, deixa o gostei também, que ajuda muita gente, e ative-se no intracolor para todas as notificações, vamos embora, vamos falar dessa lista de relacionados, que eu vou colocar na tela para você aí, um, dois, três, agora, isso, a lista está aí, e é dela que nós vamos conversar, lembrando que no final, eu já falei sobre a escalação do Fluminense, no outro vídeo, que saiu mais cedo, se tu não viu, assiste lá, mas a gente vai dar uma comentada aqui também no final, vamos lá, lista de relacionados com três goleiros, Fábio, que deve ficar no banco, tá, Marcos Felipe, que deve ser do titular, e o Muriel, beleza, esses três goleiros aqui, nada para discutir, ok, eu não tenho, só reclamar, mas está levando três goleiros, eu não reclamo muito disso não, porque não adianta também levar um monte de jogador, o Abel vai usar só aqueles que ele usa mesmo, vamos lá, zagueiros, David Braz, David Duarte, David Manoel, mentira, só Manoel, e Nino, tá, esses são os zagueiros, lembrando que dessa lista aqui, David Braz e o Nino, são titulares, e o Felipe Melo, que está lá na parte dos meio campistas, que vai completar a zaga, tá, indo agora para as laterais, nós vamos ter, sim, novidade, rapaz, finalmente, depois de muito pedir, a todas as forças sobrenaturais e naturais da nossa vida, Marlon volta a ser relacionado, tá, pessoal, então nós vamos ter aí, Calegari, Cris Silva, que é o Cristiano, o Capitão Modave, ele tem vários nomes, o Marlon e o Samuel Xavier, mas o Marlon veio, né, na lista de relacionados, mas quem deve ser o titular é o Cris Silva, não me pergunte o porquê, mas é o que o Abel escolheu para a vida dele, então, gente, o Marlon voltando aqui na relação, é muito por causa do Pineda, que sentiu ali a coxa, dizem que é algo leve, deve ficar ali apenas umas duas semanas fora, fora, duas semanas fora, e o que que acontece? Acontece que Marlon volta a ser relacionado, volta a aparecer, uma das coisas que a gente mais cobrou aqui, da injustiça, né, que estão fazendo com o Marlon, um jogador que terminou a temporada passada como titular desse time, não tem porquê ficar de fora, gente, não tem porquê ficar a ver navios, é um jogador, não estou falando aqui que ele é um exímio lateral, mas das opções que a gente tem, para mim, ele é um dos melhores, e eu não escondo isso. Agora, se está tendo algum problema de renovação, algo sobre isso, eu particularmente não sei, não chegou até mim isso, especulam-se muito sobre isso, mas eu não boto minha cara a tapa por essa informação, o que eu quero dizer é o seguinte, o Marlon, ele é o melhor lateral do Fluminense, e ele precisa ser utilizado agora. Não sei a quem interessa deixar o jogador de lado, né, talvez seja porque se ele jogar, todo mundo vai ver que Marlon é melhor do que talvez os nove jogadores que chegaram no Fluminense, não sei, é um medo, né, tipo, para que tu contratou se tu já tinha o cara que é melhor, né, por que tu não contratou melhor do que tu já tinha? Essas são as perguntas. Continuando aqui, nós vamos para o meio campo, né, e mais feliz de ver o Marlon aqui, tá, Marlon? Feliz. Gosto de você, acho que você pode nos ajudar muito. Vamos lá! Meio campo, André, Felipe Melo, John Arias, Martinelli, Natan, Nonato. Gente, Nonato? O Nonato, né, gente? Todo mundo esquece do Nonato, o Nonato ainda está aqui, pessoal. Só que o Nonato agora, ele tem o Wellington na sua frente. Então, times do Abel Braga que não tem como a gente discutir, não tem como a gente chegar numa razão, e não tem como a gente chegar no consenso aqui, né? Imagina, o Nonato perder vaga para o Wellington. É um troço surreal, né? Coisa que só acontece no Fluminense, onde um jogador pior tecnicamente está à frente de um que é melhor. Não faz sentido nenhum, tá, gente? Não faz mesmo, não. Então, o Nonato, Paulo Henrique Ganso, não ficou de fora, vem para o Fla-Flu, né, se vai entrar, a gente não sabe. O Wellington, obviamente, não pode faltar. O Wellington está sendo relacionado em todos os jogos, então, é um dos jogadores mais importantes do Fluminense, deve ser, para o Abel Braga. E Iago Felipe, o dono do Flusquinha, tá? Continuando aqui, nós vamos dos atacantes. Fred, Germancano, Luiz Henrique, Luiz Henrique é ótimo, né? Luiz Henrique e William Bigode. Lembrando que Luiz Henrique, Fred e William Bigode completam aí o ataque no meio-campo André e Iago. Não tem muito o que correr, Samuel Xavier, tá bom? Na ala direita e o Cri Silva na ala esquerda. Esse é o time que vem hoje, e esses são os relacionados. Tiagão, e aí? Cadê o Caipolista? Hum? Bom, será que ele foi punido, né, e não vai para o jogo por ir na balada? Ou será que ele ganhou folga por ir na balada? Aí é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Vamos ver, no final dos contos a gente não vai ver, porque provavelmente a diretora do Fluminense não vai falar nada sobre isso, mas o fato do Caipolista não estar na lista de relacionados para o jogo de hoje, depois de vazar foto dele na balada, claro que tem relação, né? Agora, será que é uma punição? Será que não? Ou será que é um prêmio para o torcedor, né? Porque o fato de você ver que o Caipolista não pode entrar de maneira nenhuma, realmente é algo que a gente pode ficar feliz. Eu acho que você está ouvindo aí o homem da Serra Elétrica, ele está muito nervoso, e eu não consigo entender que nem no dia de domingo tem paz aqui nesse lugar. É impressionante. Nem dia de domingo, mas vamos continuar aqui. Amigos, o Fluminense enfrenta o Flamengo hoje às 4 horas, tá? Na Record, você vai conseguir assistir esse vídeo sem... esse jogo sem problemas nenhum. Agora, o fato é, se for realmente essa escalação que saiu, e a gente fez um vídeo sobre ela, que não tem nenhum tipo de meia de ligação, nenhum meia armador, o Fluminense vai ter meio campo, ataque e defesa, e se virem, né? Se o Abel não resolver isso dentro do campo, ou apenas resolver no segundo tempo, eu acho que é pouco, né? Você só jogar 45 minutos, porque no primeiro tempo vai ser algo injogável. Você ainda vai ter o Fred, que está se arrastando, você não vai ter o meio campista, que aí complica ainda mais a vida do Fred, que já não está bem, né? Aí você no final do... no segundo tempo, você coloca o Natan, o Germancano, aí eleva o nível do time. Mas por que só no segundo tempo? Se é o melhor time do Fluminense, tem que começar jogando, né? Não faz muito sentido algumas defesas que eu vejo do trabalho do Abel. Agora, é o começo, a gente tem que esperar, mas de qualquer forma, não tem tanto tempo para a gente esperar sim. Dia 22, o Fluminense enfrenta os milionários, tá? E é isso, vamos ver o que vai acontecer. As novidades foram o Marlon e a ausência de Caipolista nessa lista aqui e Paulo Henrique Ganso, que volta a ser relacionado a um jogador que parece que teve realmente um atrito entre ele e Abel Braga nos treinos. Torcer, deixar... Na hora começou o jogo. Larga tudo de mão e vamos torcer para que o Abel arrebente, para que o Fluminense passe o carro por cima do Flamengo. Um jogo que, para mim, vai ser muito difícil, tá? Apesar de ganhar a Flá-Flu, é normal. O Fluminense vem sendo assim, sabe? Vem de um momento muito complicado no campeonato, mesmo com duas vitórias seguidas. O Fluminense não vem atuando muito bem. Que isso fique para trás e que o Fluminense conquiste uma grande vitória hoje. É a torcida de todos nós e eu espero que isso aconteça. Se inscreva aqui no Hora do Flú. Deixa o seu gostei também. Ative o sininho para colocar todas as notificações. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelos 41 mil também. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.